Música Boa música para o time da série 4 anos, sabe? Go, 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 go Vai, 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 vai Eu não vou entrar Quem não fez gestar O balado Aranha mora Eu não vou embora Já sabes como é que é Já na boca do lado do é Mas eu não vou estar vindo E vai ficar ruim, não me quente Quem me gostou A moça é o que eu posso O que eu nunca pensou E não foi o que eu Vou estar no meu prêmio Já sou cansado É no que eu sinto E as alabas não fecerem O meu roupa Gileirinho Se não quer esse É matar um banho Seja aí doze Eu não vou me roubado E para tu Pai Porque as coisas vais É gravada, vai 1, 2, 3 e Veja jogando cobre que o homem deve ser 50 mil chimicas Deixou minhas feras que nasce Beixa jogando o brabo e não sua fi Mas só se for confundo por no frio Está na fora, escultura Já esqueci. O afeto então. Chega lá. Está na hora de uma hora de um braço, não vou decidir que sentimos, deixar a morte de contigo e se não fingir, não vou depender. Já gostei, não vou dar uma hora de sentimos, se não me engano, não vou descartar, 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 não vou descartar. E agora, que sou um contigo, já esqueci. Quebra-se o gelo de um braço, é o primeiro exercício, não vou descartar, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL